bom dia gente do youtube aqui gente ó pra fazer a cocada morena já queimou aqui o açúcar tá gente aí ó tá aí eu vou colocar agora colocar açúcar aí eu coloco mais ou menos 200 300 gramas de açúcar pra queimar a cocada morena tá gente aí ó beijo aí pra vocês aí ó vou dar uma pauzinha aqui que tem um barilho muito grande aqui gente agora vou espremer aqui ó o limão pra colocar no na cocada eu já coloquei pra fazer a cocada morena 200 gramas pra queimar o açúcar e coloquei mais 800 no caso totalizando um quilo de açúcar tá gente ali tem 23 cocos né porque também ele gostava branca tá é mas ele não digamos que ali tem o que mais ou menos gente eu não pego não mas eu achei pela massa deve ter uns três quilos de coco ali tá é porque eu não faço doce é coco pesado não mais ou menos vai dar isso aí tá gente porque foi 23 cocos só tirei pra cocada branca para morena ficou mais que pra cocada branca por causa da cocada branca ainda tem tá aí quando tem tem diminui tá gente vou pegar o limão pra poder eu espremer aqui pra já tá aqui ó e vou colocar uma pitada de sal tá gente já tô botando aqui gente olha o tamanho do limão aqui vou colocar a cocada morena aqui ó vou colocar aqui ó dois limão tá e eu vou espremer aqui ó pra fazer a cocada ficar maravilhosa tá gente tá aqui ó ó o tamanho aqui desse limão aqui gente tá aqui ó vou dar uma pausa daqui a pouco eu volto ó vamos ver quanto é que vai dar aqui ó de líquido né gente tá aqui tá vendo aqui né ó daqui a pouco eu volto com vocês já desculpa o barulho é do vizinho aí que tá gostando do negócio tá aqui olha olha aqui ó dois limões e uma piquinha gente tá quanto foi que deu aí quase 300 ml de suco de limão tá gente tá aqui ó gente aqui ó gente aqui ó gente aqui ó 200 ml de suco de limão tá colocando na cocada branca esse barulho que vocês estão ouvindo aí gente é da casa do vizinho tá vamos desculpando aí porque né a gente tá aqui eu vou colocar aqui agora tá vendo aí aí depois eu volto com vocês passo a passo a gente aí pra também por causa do barulho também também gente olha também até também da do limão gente tá sendo com a laranja aí é que você não sabe que fica maravilhoso gostosa aqui tá aí eu vou colocar aqui o queijo meia caixa de leite condensado aqui tá essa cocada maravilhosa aqui ó deixa eu mostrar bem perto pra vocês verem aí ó e o barulho gente não tem como evitar o barulho tá daqui a pouco eu volto com vocês aí gente ó como tá ali tem que ter fogo pra andar ligeira aí ó ela vai dar muito mais que a branca gente aqui ó ó tá vendo aí ó que é a cocada morena tá gente essa cocada é maravilhosa colocar no suco de limão você nem imagina que cocada boa é essa tá aqui ó vou dar pausa que vai ter muito barulho mas ignora o barulho não tá gente porque aí da casa do vizinho eu não posso fazer nada né aí gente aproveitar que o barulho parou né pra mostrar mais o que você tá aqui gente olha o fogo tá ó tá vendo aqui ó aí tem que ter lenha tá tem que ter bastante fogo gente ó tá vendo aí olha como tá frevendo aqui ó ó quanto mais que você arrumar lenha né aí ele não faz a cozinha o doce sai muito mais ligeiro ainda tá gente vou aqui ó arrumar aqui aproveitar essa 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 pauzinha aí ó tá fazendo barulho tá gente aqui ó ó aqui eu tô o que mais ou menos tá ok já tem vinte minutos de fogo né Nilson então vinte minutos gente o fogo tá aqui gente daqui a pouco mais ou menos trinta minutos eu acho que vai ser em torno de cinquenta minutos pra poder esse doce sair por causa o que por por causa da lenha quanto mais que você colocar lenha aí mais ligeira a mais ligeira a cocada sai aqui ó aí aí depois vou colocar o leite condensar depois tá depois daqui eu volto com vocês tá gente já aproveitei esse intervalo agora né que parou o motorzinho ali do vizinho ali tá capinando né gente um detalhe gente então é quando eu fazer cocada é morrena e branca sempre primeiro faz a cocada branca para depois fazer a cocada morrena tá aqui ó se você for fazer a cocada morrena primeiro tem que ter a panela bem areada tá mas sempre o certo é fazer sempre a cocada branca primeiro quando faz as duas né aí depois vou fazer depois vou fazer outro vídeo mostrando fazendo a cocada com maracujá tá gente você assim vão acompanhando aí você botou você botar posta no vídeo não é o que eu sei fazer pô vou compartilhar com vocês tá é daqui a pouco eu volto com vocês aqui gente olha vou colocar uma colherzinha de margarina aqui ó na cocada e é meia caixa de leite condensado tá gente aqui ó vou colocar aqui ó ó tá depois eu volto com vocês a gente não esquece a sentar eu coloquei uma pitada de sal da cocada tá aqui gente ó ó aqui eu vou tirar esta cocada aqui ó tá a cocada morrena tá vou lá para mesmo vou com vocês aqui gente ó aqui ó tá muito pouco ela pegou um pouquinho aqui mas não tem importância não tá com essa queimado não, tá? Aqui, gente, olha. Eu vou acabar de, agora eu vou arrumar elas aqui, olha. A coca da morrida aqui, olha. Tá? Quente e quente, tá? A gente vai arrumar, é na água quente. É com a mão quente mesmo, tá? A mão quente não. A coca da quente mesmo, aqui, olha. Ó, tá? Vou arrumar. Daqui a pouco quando eu mude ela, ela arruma ela tudo e eu volto com vocês aqui, tá? Aqui, gente, olha. 23 cocos, vou falar pra vocês. 23 cocos. Era 24, mas não estragou. 23 cocos. Deu 30, 34 cocadas aqui, olha. Tá? As cocadas também são graus. Elas estão quentes aqui, olha. Não acaba se morrida, ainda tá quente, tá? Quente não. Doendo, que diga no caso, né? Tem que tá modelando elas aqui, olha. Olha as brancas lá, olha. Olha aqui, olha. As brancas tá secas. Aqui lindas, gente, ó. Aqui as cocadas brancas e as cocadas morenas, tá? Agora só pra a morena não vai sair agora, não, né, gente? Por causa que ela vai ter que esfriar bastante. É que elas estão aqui, ó. Olha que cocaada maravilhosa aqui, gente. Só é vocês fazerem, tá? E aí, gente, vou finalizar meu vídeo aqui, tá, gente? Aqui, ó. Vou finalizar com as cocadas aqui. Tá na mesa, tá? Eu peço pra vocês que se inscrevam no meu canal, se inscrevam, compartilhem, comentem. Aí vocês assistem do começo até o fim. Aí vocês assistem, aí o YouTube vai entender que vocês tá gostando desse tipo de vídeo, tá, gente? Eu peço pra vocês se inscrever, compartilhar, comentar. Compartilha com outras pessoas. Tô precisando de seguidor, gente. Tá aqui no meu canal do YouTube, né? Por favor, peço pra vocês, gente. O que eu sei fazer, eu vou estar compartilhando com vocês. Espera aí, vai começar o barulho de novo, gente. Então, ó, até... Um bom dia, boa tarde. Espero que vocês vão ver esse vídeo, gente. Até o próximo vídeo, tá, gente? Agora o barulho começou de novo. Tá, gente? Voltei de novo, ó. Deixa eu falar. Aqui só vai ser classificado quando esse doce estiver tudo frio por completo, tá? Tanto esse, como a cocada branca, tá? Todos os doces, né? Porque aqui é feita pra vender, tá? Pra ter que estar frio. Depois, você vê, eu tirei... Gente, sim. Sabe quanto minuto foi? Foi 40 minutos e o outro foi 30 minutos de pouco. Porque é bastante lenha. Quanto mais que você botar lenha, a sua cocada tá mais ligeira. E aqui eu coloquei aqui, ó. É... 200 gramas pra queimar o açúcar com mais... Foi 1 kg e 200 gramas pra essa cocada. A cocada branca foi... É... 700 gramas de açúcar, tá, gente? Que a cocada branca foi menos do que a cocada morena, tá? Então, ó. Espero que vocês gostem. Comentem, compartilhem, tá, gente? E se inscrevam no canal. E deixem seu joinha. E um bom dia. Boa tarde de novo, né? E até o próximo vídeo, tá? Agora eu vou finalizar. Tá aqui, ó. Vou finalizar com minhas cocadas, tá, gente? Aqui eu vou pegar até a cocada branca pra ficar... Pra ficar mais bonito. Aqui, ó. Aqui, ó. Pra esfriar, colocar assim de tampar pra cima, tá, gente? Tá vendo aqui, ó? Aí, ó. Aqui com a cocada bonita aqui também, gente, ó. Eu não posso pegar a branca, a morena, né? Mas eu coloco aqui, gente, ó. Vou colocar assim, né? Pra finalizar o vídeo com vocês. Até agora, até oficial. Até o próximo vídeo. Ó, gente, por favor. Vou falar de novo. Vamos lá desculpando esses barulhos. Porque é o suzinho, tá? A gente tá ali, é... Capinando com a maquinheira. Só muito barulheta, tá? Mas vai desculpando aí, tá, gente? Pra finalizar aqui o vídeo com vocês aqui, com essa maravilha de cocada morena e branca, tá? Vocês acompanham o vídeo tudo. Acompanha, gente, o vídeo. Se vocês quiserem ver a receitinha completa, ela vai tá lá, tá, gente? Tá aqui. Um bom dia pra vocês de novo. Tchau e até o próximo vídeo.